Fala pessoal, começando mais um vídeo, é o seguinte mano, o colombiano está aqui fora, vamos falar com ele, olha ele lá, se ele ver a armada não vai dar para a gente mandar aquele papo sério com ele, deixa eu ver, eu chamei ele aqui, vou falar da casa com ele, trouxe a tropa, puta que pariu, super mano, abaixa isso mano, olá amigo, tudo bem, tudo bem mano, e aí seu Tonhão, e aí mano cachopa, deixa eu te falar uma parada mano, então a casa é muito bonita mano, mas aquele leite deve estar estragado mano, não dá muito dinheiro aquilo mano, o pessoal não está querendo fazer aquele leite, Então temos que ver para aumentar o dinheiro do leite mano, está muito baixo mano, uma carga de Kombis, o cara está ganhando 1800 reais mano, não tem como mano, Vou conversar com os prefeitos, sim, vê se pode colocar algum aditivo aí para botar a qualidade do leite para ganhar mais mano, Sim sim, vou ir falar com os prefeitos, tranquilo, deixa eu te falar uma parada aqui também mano, tem outra coisa também tá ligado, se você conseguir essa parada aí, Eu vou querer comprar alguns arminha aí, tá ligado, que tem que fazer segurança aqui do pessoal né, então se você conseguir aí falar com o prefeito aí, Aí depois eu tenho que entrar em contato com você para comprar as armas aí para o pessoal fazer segurança aí, tranquilo? Então mano, a gente lá do homem, a gente não vende arma para civil mano, só para as facções, E com quem a gente tem que comprar aqui, com as facções aí? Ah, aí é, com o comando vermelho, a milícia, o PCC, elástico álcool, Ah, entendi mano, entendo, vamos ver isso aí depois, Tem que procurar aqui fazer preço melhor, sim sim, Eu tenho que fazer isso né, que eu tenho que pagar tu, fazer aquele pagamento de empréstimo que você me prestou né mano, Aí eu tenho que ver, É isso aí mano, É isso aí mano, Tá mijando aí mano, Muita farra de noite aí, Tá segurando as pregas, Não me aguentei mano, Mas o dinheiro é o de menos mano, Entendo mano, Se você quer fazer um dinheiro bom, é bom você fazer ou trabalhar com tartaruga mano, Mas tartaruga é em teu país mano? Sim, você coleta na metade da fronteira e vende em La Colômbia, Entendo, Mas isso é ilegal ou não? É deslegal né? É meio ilegal né mano, Mas estrada dentro da Colômbia é liberado, Ah, entendo, Então em teu território é liberado? Tudo liberado mano, Ao menos, Mas aí pra me pegar a tartaruga eu tenho que ter num barquito e caminhão mano, Como é que é? Temos um barco bem grande lá mano, Cabe trezentos quilos no barco, A gente consegue fazer quarenta e dois mil reais a viagem, Que isso mano, Você tá ganhando muito dinheiro hein mano, Quarenta e dois mil, Mas tudo de barco ou tem que usar algum carro terrestre? Então a gente tem um motorista que leva o barco pra nós irmão, Então a gente coleta, guarda o barco e o motorista pega o barco lá na venda, entendeu? Ah, entendi mano, entendi, Então tem que ter pelo menos duas pessoas fazendo tartaruga né? Pra ser um pouco mais rápido, Bela arma essa aí hein mano, Bela arma essa aí, Quanto que uma arma dessa aí tá valendo na mão dos pessoal aqui? Eu não sei irmão, Na sua mão isso aí é quanto? Minha mão irmão sai por cinquenta e cinco mil, Tá em média de um cento Rapaz, sacarem os armamento hein, Porra, Vou mandar o pessoal ficar dando pistola aqui a pouco, Minhas boas Tranquilo irmão, Era só isso que eu tinha que falar contigo irmão, Tenta ver essa parada do leite aí pra mim irmão, Está muito, muito barato mano, Já ele veio conversar para aumentar o preço do leite irmão, Sim, sim, Muitas, muitas graças, Sim, sim, Os leite, Leitinho do Tonhão, Vai ser um sucesso aí na cidade mano, Leitinho do Tonhão? É, Leitinho do Tonhão, O pessoal vai beber muito esse leitinho ainda, Vou tentar vender lá para o teu país, Tudo bem? Tênis é uma fábrica que você pode encontrar, Ah sim entenda, Então é isso aí mano, Muito obrigado por ter aparecido aqui, E qualquer coisa eu entro em contato, Ou senta em contato comigo, Tudo bem? É mano, Estamos a partir também para a Colômbia, Tudo bem irmão, Muito obrigado, Rapaziada, Rapaziada, Aí ó, O pessoal da Colômbia aí, Né, Eu ia dar um chutaço balde, Mas o cara veio com três pessoas, Armados né, Então a gente tem que, Ter cautela no que vai falar, Tá doido velho, Que casinho desgramado velho, Vamos ver que ele vai falar com o prefeito lá né mano, Vai falar com o prefeito, Para aumentar o valor do leite, Falou, Seu trambiqueiro, Passou a perna desgramado, Eita porra, Metendo tiro para cima, Para comemorar, Olha isso, Que filhos da mãe, Então tá de boa, Então ele vai tentar falar com o prefeito, A gente vai continuar com a casa aqui, Enquanto o leite, Não tá valendo muito né, Eu não vou ficar tirando o leite da vaga, Deixa as vagas enchendo lá o bucho, Eu vou é para a cidade, Pegar meu trampo de mecânico de volta, Por enquanto, Deixar a casinha aí, Já guardei uns leite lá no cofre, Eu vou tentar depois, Pegar bastante leite, Deixar no cofre, Já guardado mano, Deixar muito, Muito, Deixar aqueles dois mil quilos lá, Que dá para botar no cofre, Aí vamos ver, O que vai acontecer com esse leite, Se valer a pena, Vou tentar contratar muita gente aqui, Aquele cara lá, Ele sumiu, Eu não vejo mais ele por aqui, Para ver se ele vai querer ou não, Então deixa ele pegar o trampo de mecânico, E vou esperar alguém chamar cara, Assim que alguém chamar, Eu volto com vocês aí, Demorou? Ah meu deus do céu, Vai dar merda, Vai dar merda, Vai dar merda, Ô mecânico, Opa, Tranquilo? Pode ser, Tranquilo, Tranquilo, Seguinte cara, A gente estava passando aqui, Pode chegar aqui para você ver ali, Tem um corpo no meio da rua ali, O senhor sabe o que foi isso? Então, Eu cheguei aqui para trabalhar, Eu vi também, Eu até chamei o Samu aí, Só que ninguém atendeu, Rapaz, Estranho, A gente estava passando de um corpo, E tomou até um susto, Sim, Eu até parei ali, É, Eu parei ali para ver, Ver se o cara estava vivo, Aí eu peguei e chamei o Samu, Mas o cara não atendeu, Acho que deve estar ocupado, Está complicado o Samu, Mas agora eu acho que pelo tempo, Ele já não resistiu mesmo, Provavelmente não, Muito tempo ali já, Complicado, Tinha que chamar aí, O pessoal para recolher o corpo dele, Ficar no meio da rua, É meio complicado, É, Mas eu não sei o número desse, É do IML né, Você está falando? Também não sei, É do IML, Ah então, Eu não sei o número, Tinha que chamar para recolher o corpo mesmo, Avisar para o familiar deles ali, Não, mas é só isso aí mesmo, Tranquilo, Tranquilo, Bom serviço aí para o senhor viu, Bom serviço para os senhores também, Tudo bem senhor, Ah porque eu não estava gravando mano, Vou contar a história correta, Daqui não foi essa que aconteceu né velho, Eu estava de boa, Chegando aqui, Não uma boa, Aí sem querer eu fui virar para a esquerda, Esse carro meio que acelerou, Aí eu tchuf, Bati, Aí eu puto, Dei um chute no carro, O que aconteceu? Esse cidadão saiu de dentro do carro, Queria brigar comigo, Aí, O que aconteceu? A gente brigou, Aí ele está lá no chão, Olha como é que está meu olho, Ele me deu uma porrada, E a polícia nem desconfiou mano, Acho que ela não estava conseguindo ver mano, Eu estou com o olho roxo ali velho, Se ela percebe que eu estou com o olho roxo, Ela ia me levar mano, E o carro do cara sumiu igual mágica ali, Tá ligado? Tá doido irmão, Ainda bem que é policial ali né, O policial não viu nada, Mas eles chegaram em cima mano, Foi coisa de 20 segundos velho, O que aconteceu, Os caras já estavam ali em cima, Tá doido? Os caras estão igual um morcego, Procurando velho, Tá, Deixa eu fazer aquele anúnciozinho, Que eu falei que ia voltar né, Bom, Melhor mecânico, Aquele que conserta seu carro de verdade, Está disponível, É, Tem que mandar né, Tem que mandar aquilo que é real né mano, Aquilo que é real, Aquilo que é verdade, Se não for verdade não é real, E o que é real, Pode às vezes ser verdade, Já dizia eu, Já dizia eu mano, Eu que ventei, E ali tem a polícia, Tá ligado? Eu não vou dar chance para a polícia né, De me parar, Ah, está olhando a frente ó, Se eu passo o sinal vermelho agora, Estaria frito, 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 Eu tenho que lembrar que é F5, Aquele dia eu apertei F8 e me quebrei, Sinal ficou verde, Vai lá carrinho passa, Acabamos de ser solicitado, Mecânico que conserta de verdade, O cara já pegou até a frasezinha mano, Vamos ver o que aconteceu aqui, Que me parece ser uma viatura da SAMU, É, Não estou cego não, Parece ser a viatura da SAMU que está ali mano, Como é que esse cara fez para botar, Olha o que aconteceu mano, Deixa eu virar aqui, Deixa esse caminhão passar, Bora ali ver o que aconteceu, Eu vou ter que subir em cima da calçada aqui velho, Não sei o que aconteceu né, Fala mano, O que aconteceu aí com esse carro, Olha aqui rapaz, Vem aqui, Rapaz, Eu vim lá da Colômbia rapaz, Fui fazer uma corrência lá ó, Amassei a frente aqui, Ralei o lado aqui, Aí eu consegui parar ela aqui nessa árvore aqui né rapaz, Aí eu resolvi chamar mecânico né rapaz, Entendi, Você estava sendo perseguido pelo pessoal da Colômbia? Não, Eu fui lá para a Colômbia salvar o maluco lá rapaz, Ah entendi, 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 Aí eu vim, Aí eu vim com tudo aqui, Sei lá né, Ia para lá ali rapidinho, Tomar um cafezinho ali no hospital, A ansiedade fez isso, Comer uma hamburgância rapaz, Me tortou a roda aqui rapaz, Certeza que me deu ruim rapaz, Tem que levar, Ixi, Se tortou a roda, Vou ter que levar mano, Deixa eu só dar uma olhada melhor aqui, Beleza, Ela até está ligando rapaz, Mas eu também estou fazendo bala estranha, Aqui está embaçada, Está amassadinha aqui atrás, É, Eu vou levar esse carro aqui do senhor, Deixa eu só chegar um pouquinho mais para trás aqui, Calma aí, Beleza, Pode vir, É, Só muito tem que desconto, Tranquilo, Ai, 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 Pô, Que inquirinho velho, Opa, Acho que foi aí né, Não deu para ver muito aqui no retrovisor, Não, Foi, Pode ser alguma coisa aqui, Não deu para ver mano, Não, não, Não deu nada, Deixa eu rebocar aqui mano, Tem que botar um cabo de aço aqui, Calma, Olha ali, Olha a nuvem como é que está mano, Deixa eu ver, Deixa eu ver ela lá, Rapaz, Está grande né, Não dá para rebocar velho, Vai top essa nuvem né, Ô irmão, Eu estou com um probleminha aqui, Deixa eu ver o que eu posso fazer, Calma aí, Calma aí, O cabo de aço está se rompendo, Se quiser eu vou colocar ela lá no meio da rua ali, É, Tenta, Tenta botar ela no meio da rua ali, Ela está andando ainda né, Rapaz, Não estou conseguindo botar essa porcaria, Talvez é porque esteja errado aí, Aí, Pô, O cara fez um zerinho ali mano, Será que está quebrado mesmo isso? Calma aí, Cuidado aí, Cuidado aí, Meu Deus do céu mano, Hein, Hein, Achei bem colado mano, Vamos ver, Vamos ver se agora vai, Vamos ver se vai, Se não ver qualquer coisa eu vou correndo com ela lá para a oficina lá rapaz, Se eu ver a nuvem lá rapaz, Você falou da nuvem rapaz, Não consegui ver nada rapaz, É rapaz, Não sei, Deve ser alguns carros que dá e outros não, É, Deixa eu ver uma coisa aqui, Entrando dentro do carro, Ah, Se quiser que eu, Dá para me dirigir nela até a oficina lá rapidinho, É, Vem, Vem trazendo ela aí para não danificar muito, Vem trazendo ela aí, É, Não tem o que fazer mano, Tentei ali, Vai rapaz, Vai devagar aí para não quebrar aí, Eu vou na traseira do senhor aí, O mecânico já sabe até onde que é a oficina mano, Que isso mecânico, Eu nem te falei onde que é a oficina tiozão, Você está aí na frente, Já passou para o lado errado já, Já passou para o lado errado já lá, Beleza, Não vai falar nada, Que mecânico retardado mano, Ele tem que me seguir, Agora eu tenho que ir lá atrás do cara, Oh meu deus do céu, Mas é burro, É burro, Não é pouco burro não esse mecânico, Uh rapaz, Calma, Eu estou ligeiro, Eu estou ligeiro com vocês, Você acha que eu não estou ligeiro, Eu vou lá para a oficina, Eu acho que esse cara já está lá, Não vou acreditar que ele esteja lá, Qualquer coisa eu mando ele lá, Quer ver daqui a pouco eu chego lá, O cara já está até consertando o carro dele, Quer que eu ponha ela lá dentro, O senhor e ponha ela lá, Eu acho que eu coloco lá, Pode deixar que eu coloco, Pode ir entrando lá, Beleza, Dá licença aí rapaz, Pode ir, Agora parece que está cansado falando, Tá ouvindo barulho na roda rapaz, Quando você liga, Vai na porta, Deve ter sido, Deve ter dado uma entortadinha ali, Calma aí, Que eu vou dar uma olhada, Não tem HUD isso aqui, Não dá para olhar por, Por cima, Eu vou dar uma olhada aqui embaixo, Para ver o que que danificou, Para poder dar uma consertando, De boa rapaz, Tranquilo, Vou ficar só esperando aqui, Ah, Pedi café amarga, Não deu café doce rapaz, Deixa eu ver o que que está acontecendo aqui de baixo, Realmente aqui já tem, Você tem certificado aí rapaz, Que você é mecânico oficial né rapaz, Tem sim, Lógico mano, Então eu confio, Tudo isso aqui, Que você está vendo aqui ó, São equipamentos mecânicos, Tá ligado, Aí sim, Aquilo lá do canto é uma roda, Tá sério, É que, Eu tenho umas emil né, Minhas emil deu problema no motor, Chamei um mecânico lá, O mecânico tirou o escapamento da moto, Falou que ia melhorar rapaz, Não melhora o porra não, Aí ficou outro mano, Fica pegando esses mecânicos aí, Formado em, Em loja de padaria mano, Porra, Mexi, Mexi tudo, Deixa eu ver aqui, Tem um eixo aqui, Entorto aqui mano, Vou, Consertar aqui, Só um segundo, Qual que é seu nome rapaz? Meu nome é Tonhão, Mecânico Tonhão, Já que você tá aí mano, Dá uma olhada lá na direita ali ó, Lá na direita, Lá no fundo tem um quadro, Na direita senhor, Na direita, Isso aí esquerda, Na direita lá tem um quadro, Tem um martelo, Traz pra mim lá, Ele vai pegar um martelinho pra nós, Pá, Boa, Chave de fenda né? Chave de fenda, toma, É, O martelinho é chave de fenda, Já tá de boa, Ô, Seu, Depois me passa seu nome né rapaz, Aí eu chamo você quando precisar, Tranquilo, Tranquilo, Daqui a pouco eu passo pro senhor aí, Só mais um segundinho, Aê, Tranquilo, Aqui embaixo já foi resolvido, Entendi, Agora eu vou usar esse martelinho, Pra desamassar lá atrás mano, Porque lá atrás, Tá um pouco amassado, Aí aqui atrás aqui ó, Como é que tá a porta, Tá, Rapaz do céu rapaz, Deixa eu abrir a porta aqui, É que eu transportei um, Transportei um gordo aqui, Chamado baleia rapaz, Ele era meio baleião o nome dele aí, Não funciona nada aqui, Aí eu acho que ele tem uma pancada aí rapaz, É, Aí fica difícil mano, Você deve ter dado uma arrancada, Ele bater a cabeça né, Aí, Amassou, Pode ser assustador agora que eu vou fazer, Mas pode deixar que não vai quebrar o vidro não mano, Isso aqui é um martelinho, De borracha, Aí ele não quebra, Ah rapaz, Eu confio rapaz, Você tem certificado, Você fala, Então eu confio né rapaz, Esse mecânico formado padaria, Que nem o senhor fala, Não dá certo não rapaz, Exatamente, Rapaz, Você que é mecânico aí né rapaz, Não dá raiva esses caras que chama, 4V rapaz, A mesma pessoa chama, 4V rapaz, Não sei o que deu rapaz, É mano, Mas é as vezes esse daí que te chama, Tá ligado, É o cara que tá, Quase morrendo né mano, Ah rapaz, 4, 5V, A mesma pessoa, A ordem é pra não ir né rapaz, Deixa eu até ligar pro prefeito aqui pra mim velho rapaz, E aí vagabundo, Qual é, Ah, Não é pra ir então, Ah, você tá indo, Que porra esse mecânico aí, Olha lá, Tá fazendo FaceTime mesmo, Tá bom rapaz, Ó, Tchau rapaz, Tchau rapaz, Ah, Ele tá cansado parece, Agora, Só falta dar aquela soldadinha, Onde que eu desamassei aqui cidadão, De boa rapaz, Só eu espero rapaz, Vê, Você vai fazer de banho né rapaz, Rapaz, Vou ficar aí pra esse negócio, É, Olha não, Olha não, Que que esse não, Só pra ficar cego, Porque eu tô com uma lente de contato aqui, É, Eu tô com uma lente de contato, Vou pagar bem o senhor aí, Vou pagar bem o senhor aí, O senhor vai comprar um óculos da hora, Ah, Vou falar pra você, Que o Samu tem desconto aqui irmão, Porque vocês são do governo, Tá ligado, Então é 50% de desconto, Eu vou falar pro senhor, Tinha um defeito aqui embaixo, O eixo, A gente teve que desamassar o eixo, Teve que trocar algumas peças, E teve aquela parte de trás amassada, O total ficou, Oito e seiscentos mano, Como vocês tem de 50% de desconto, Vai ficar, Quatro e trezentos mano, Entendi rapaz, Vamos lá na, 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 Tranquilo, Bora lá, Se quiser você pode fazer transferência, Se quiser hein, Ah é, Você já ia me passar meu telefone, É, Anota aí, Anota meu número aí, 7049-0121, Telefone aqui, Samsung rapaz, Não compra isso aqui não, Tranquilo, Adicionar, Fala aí, Pode falar, Pode falar, 7049-0121, 012121, Tá bom rapaz, É, Vou colocar tonhão mecânico, Tá rapaz, Exatamente, Tonhão mecânico, Mecânico, Porra, Fui burro, Podia ter levado lá pro meu, Adicionou aqui, Pra meu lugar lá né mano, Fui burro agora, Transferir aqui pro senhor rapaz, Tonhão mecânico, E agora, Como que eu, Ah é, Pagamento é verdade, Tô meio lerda rapaz, É, Celular novo é assim rapaz, É, Celular velho aqui rapaz, Transferir pro senhor aí, Uma quantia legal, É, Valeu, Muito obrigado hein, A liga pela gordura, Vamos a mostrar rapaz, Vai com cuidado ai rapaz, Pi, 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 Que porra é esse, Esse FROM mano, Meu, Deu do céu velho, Deixa eu aproveitar já que isso aqui não é meu, Tá ligado? Não é meu mesmo, Eu eu tô ligado que alguém fica sentado aqui mano, Então se liga tiozão, Você que senta aqui ó, Vou dar aquela mijada, Marota tá ligado? Achei que era alguém que ia atrás dessa cadeira Daquela mijadinha Agora você pode ficar aí, irmão Fica aí Fica aí que eu vou embora, tiazão Fica aí que eu vou embora Então é isso aí, pessoal Espero que você gostasse do vídeo Samu loucão aí aparecendo Então tá de boa Então deixa aquele likezão Valeu, falou e fui E me salve, sou conhecida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Where are you now? Oh, 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 oh Where are you now?